Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom, Grupo Tarumã, Interdesign, Prêmio Imóveis e Andral. Aterrissando na área mais um programa é Gustavo Siqueira. O programa de hoje tá super bacana. A gente começa com uma novidade, a estreia da psicóloga Marisette Welter falando aí sobre o comportamento humano e as novidades que o mundo tá passando hoje em dia. Tem também o leilão de obras de arte em prol da BAM, carros antigos aí com uma dica experta do Jader Tomasi e também o lançamento da nova revista Premium Concept, que tá genial lá com uma entrevista com a Daiane. Fique conosco porque o É começa agora. Muita informação É a cidade inteira É tudo agora, é já É Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira É Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira É, é